O Portal do Sucesso O BBC do BBC do No. 1 E vai quem me dera, vai no miro que eu tô aqui morando Eu tô com a Mirinata, que naquela me vapor que ela tá tô Ele me chama de trouxa, sai com outra, monona que nona Canco, romira, me quina, mota, meu Deus, estão admirarem Isso é segredo, 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 nosso segredo, aiê Oh baby, come lá, come lá, come lá, ninguém fala com ela, aiê Oh baby, come lá, come lá, come lá, ninguém fala com ela, aiê O Tacheno, leio, ira, goto, pai, te lili, só tasa, comete Até lá, ninho, kanira, goto, ila, te vituele, rimale Ele me chama de trouxa, sai com outra, monona que nona Canco, romira, me quina, mota, meu Deus, estão admirarem O Tchuna, o Kivare, o Kivare, tihim, bariá, koani Kira, lo, ki, mané, tué, tihim, maniá, koani Isso é segredo, 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 nosso segredo, aiê Oh baby, come lá, come lá, come lá, ninguém fala com ela, aiê Oh baby, come lá, come lá, come lá, ninguém fala com ela, aiê Ele me chama de trouxa, sai com outra, monona que nona Canco, romira, me quina, mota, meu Deus, meu nome, mirarei Não conta bem com a minha estúcia Não conta bem com a minha estúcia